Música Sintonia, o programa da Obreiros do Amor e da Misericórdia Nossa Casa em Budazares Cidade que convidou todos um dia, dia logo, logo, em breve, ir conhecer E vão lá conhecer a nossa casa Sábado nós estamos lá no Obreiros e uma grande amiga nossa, deficiente visual, Daniela Kovacs A quem nós temos um profundo respeito, junto com seu cão guia Estavam nos dando o prazer de ouvi-los em uma grande palestra Eu digo ouvi-los porque este cão guia fala, fala com olhar Fala com abanar de rabos Fala com amor que ele transmite a todos nós E na palestra da Dani, que era sobre o Becher, o cão guia dela Ela falou uma frase que me impressionou demais E isto faz com que os nossos irmãos deficientes visuais sejam realmente pessoas Extremamente especiais, mas especiais no sentido de divinos Diz-se ela que o não enxergar Veja que frase É conhecer alguém sem ver as aparências Que coisa linda Conhecer alguém sem olhar as aparências Isto é, conhecer alguém em essência Conhecer alguém através do filtro do coração Através do filtro do amor E não do filtro do olhar Por isso Que os nossos irmãos Acabam desenvolvendo Alguns sentidos dos órgãos Dos sentidos De uma forma diferente Por isso A começar pelo sorriso Pelo tato Pela audição Pelo olfato Por sentir o cheiro do amor Sentir o cheiro Do conhecimento sem a visão Imagina Como eles conseguem Enxergar Através do frontal Se utilizando Das intuições Das percepções Das inspirações De uma forma Muito mais madura Coerente Sincera Decente Do que nós que enxergamos Apenas o visual Conhecer alguém Sem olhar as aparências Parem para pensar Nós Que nos utilizamos do primeiro olhar A primeira impressão É a que fica A primeira impressão Meu querido Não é do eu É do ego O ego Que nós sempre Sempre Temos que desmistificar Até certo ponto Matá-lo Para que o eu Essência do verdadeiro eu Sobreviva O eu A partícula divina Para que ela sim Brilhe e trabalhe Em detrimento do próximo Conhecer alguém Sem olhar as aparências Será Que teríamos o mesmo amor Pelos nossos entes Queridos Que estão ao nosso redor Se não enxergássemos Da forma como os enxergamos Conhecer alguém Sem olhar as aparências Lá na nossa casa Temos dois deficientes visuais A Dani e o João Que trabalham conosco Em cirurgia espiritual Na cura Sem enxergar Por quê? O que modifica A mediunidade O que modifica o amor Ao próximo A vontade em compartilhar Com quem sofre Porque não enxerga O que modifica Absolutamente nada Absolutamente nada Queremos aqui também dizer Que o compartilhar É fazer Com que a gente possa Juntos Com os nossos irmãos Recordar Não no sentido de relembrar Mas recordar É novamente Recordar É passar de novo Pelo cardio Pelo cardíaco Recordar É reviver Com o coração É aliviar O sofrimento De quem o sente E esses irmãos Que enxergam a vida Pelos outros órgãos Do sentido Sabem sim Sabem sim Conhecer Sem olhar As aparências Puxa Puxa Como eu aprendo Com esses irmãos Como é bonita a vida Que eles nos transmitem No dia a dia Na convivência Lindo isto né Não é lindo Da mesma forma Os outros irmãos Que trabalham conosco Nobreiros Temos irmãos Cadeirantes Que trabalham conosco Irmãos esquizofrênicos Que tomam a sua medicação Irmãos Que de tanto em tanto Tem surtos psicóticos Mas tudo isso Faz com que essas diferenças Nos tornem iguais Iguais no trabalho No trabalho do mestre Iguais No trabalho do dia a dia Na lida do dia a dia Com os irmãos Que nos procuram lá Afim de melhorarem Das suas doenças Do corpo físico Muitas vezes Ocasionadas Por vícios E imperfeições Que todos nós temos E Puxa vida Como é duro Largar Esses vícios E essas imperfeições Como é importante Aprendermos uns Com os outros Partindo do princípio Que as diferenças Realmente Nos tornam iguais Não é verdade Imagine Jesus Que salvou Entre aspas Quantos irmãos Através dos milagres Também entre aspas Com a sua força Mento eletromagnética De alta frequência De baixa amplitude O cego O paralítico A mulher hemorrágica Nós Também estamos aqui Para nos salvar Através do trabalho Diário Do trabalho Da caridade Da fraternidade Da solidariedade Da igualdade universal Independente Do corpo físico Do corpo físico Que escolhemos inteiro Nesta encarnação Temos sim Que levantar da cadeira Levantar da cama Para exercer o nosso papel De co-criador Você, meu querido Que está com o quadro depressivo Tomando medicação Com síndrome do pânico Pense Pense Que você Pode É querer Ter a vontade De querer Com fé Já definimos aqui Uma vez A fé Como a vontade De querer E a certeza Do acontecer Você Pode Levante Trabalhe Trabalhe Tenha ânimo É querer, meu querido É querer, minha querida Exerça o seu papel Em sua casa Na comunidade Na sociedade Em que você está inserido Imagina Todos nós juntos Com certeza Podemos construir Um país melhor Pátria do evangelho Pátria Do evangelho Evangelho de Jesus Uma pátria Onde as religiões Convivem Igualmente Onde todos nós Somos realmente Irmãos Onde ricos E pobres Caminham pelas ruas Livres Libertos Onde vivemos Uma verdadeira Democracia Terra do evangelho Onde umbandistas Irmãos do candomblé Budistas Católicos Evangélicos Judeus Cristãos De todas as formas Espíritas Convivem Em harmonia Sob o teto Desta nação Que nos abriga Onde todos nós Deficientes físicos Ou não Não importa Temos a obrigação De trabalhar Para um país melhor Para um planeta melhor Cuidando da natureza Cuidando uns dos outros Apostando Que juntos Podemos Juntos Devemos Juntos Temos que querer Pois a energia Do querer A vontade Do querer A vontade Do executar Da atitude Nos aproxima Uns dos outros E é juntos Uns com os outros Que caminhando Vamos com certeza Parar um dia No colo do mestre Nos iluminando Com a energia Do mestre Cobertos Pelo manto De Maria E assim Com certeza Juntos Poderemos fazer O Pai Nosso Honrados Pois aí sim Seremos todos Irmãos Graças a Deus